Vem pra me encontrar que eu vou, meu amor Te encontrar, onde você estiver eu vou, meu amor Te encontrar, eu te esperei demais pra dizer Só amo você, só você quer dizer para mim Hoje nosso amor, parece Julieta e Romeu É como Adão e Eva no paraíso, só você e eu Eu te amo tanto, meu amor E hoje estou aqui pra te provar E essa é a nova canção de amor de Messa Encanto, Acorde 1